Olá, começa agora a Hiper Show, seu novo programa de música. Sempre os melhores shows na íntegra, mostrados do jeito que aconteceram. E hoje você curte por aqui o som do grupo, que vem ganhando destaque na cena indie brasileira, Apanhador Só. Com oito anos de estrada, a banda gaúcha se apresentou recentemente em BH para lançar seu novo trabalho, o CD Antes Que Tu Conte Outra. E é esse o show que você assiste agora, Apanhador Só. Não se precipite, não suponha o que não foi anunciado. Gestos e olhares não são sempre suficientemente claros. No escuro, o muro se arma, quanto mais alto, mais silêncio, mais luz afasta. Então me conta o que incomoda, que eu te conto o que incomoda, E assim, desse jeito, vamos acertar A rima métrica, a lógica tônica O alvo, o compasso, a cadência harmônica Entre nós, entre eu e tu, entre nós Entre eu e tu e nós Entre nós, entre nós Entre eu e tu, entre nós Entre eu e tu, entre nós O alvo, o dedo em risco e vamo junto, desviado que estorba Pode ser desconfortável, mas só com sinceridade se contorna O muro que no escuro se arma Quanto mais alto, mais silêncio, mais nos afasta Então me conta o que incomoda, que eu te conto o que incomoda E assim, desse jeito, vamos acertar A rima métrica, a lógica tônica O alvo, o compasso, a cadência harmônica Entre nós, entre eu e tu Entre nós Entre eu e tu e nós Dobra uma esquina, dobra outra esquina Mais uma esquina e ainda uma outra a mais E tu voltou pro mesmo lugar Sem gasolina, vem da buzina Que te azucrina Que te azucrina Pressiona internamente a tua cabeça Que quer gritar O olho pisca querendo saltar O lábio sobe querendo rosnar A veia salta, não vai aguentar Vita Eu tô cansado do pra lá e pra cá Eu quero brisa leve Se a vida é faísca Se a vida é faísca Que brilhe devagar Lucas Se engraçado às vezes faz doer Eu quero rir com câimbra Até abrir ferida Tô por me perder Tô por me perder Tu te ilumina Tomando um uísque com guarda Cadê tua mina Tá com a comanda Há Fala demais Fala demais Fuma demais Bebe demais Calcula demais Planeja demais Tô por me perder E nada de mais Vou ao comício, faço exercícios Mas nem o indício de como eu vou fazer pra ela perceber Que se eu pedalo ela é corrente Perceber que se eu calo é porque não sei mais Ser todo vício, deixar resquícios Com que artifícios é que eu vou conseguir fazê-la perceber Que se a medalha é minha dela eu perceber Que se eu corro abertamente eu vou mais E eu, tô junto nessa de querer cantar Conversa com coragem, que sirva de bandagem Porque se quer curar Cairá o meio tom sem aviso A conta é tua e o risco É o próprio riso a cantar Eu dobro a esquina O calor no asfalto Para o luar Procuro a sombra Eu vou de boa E o mundo vai ficando grave Com todo estorvo, precipício, muro em cima Todo entrave Ah Grave Com todo estorvo, precipício, muro em cima Todo entrave Grave Grave Storm Entrave Salape 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.